Bom pessoal, estamos aqui em Santo Antônio de Salto da Onça, pela Nordeste TV, Gazeta Popular. Hoje o que está filmando aqui é Marcos Pontes. Vimos aqui fazer uma ação, eu recebi um áudio comovente, com a ajuda para aqui em Santo Antônio, uma oradora do bairro Bela Vista. Vim conferir de perto, estamos aqui nessa parceria solidária, a parceria do bem e também na caravana da solidariedade Nordeste TV. Vamos ver aqui a Dona Irani, é o nome dela, vamos escolher informações e que você possa fazer essa ajuda, né? Qualquer valor é bem-vindo. Dona Irani, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Faz dois anos que eu estou com essa perna doente, é uma trambose venosa. Aí estou precisando de remédio, de exame, de uma ruma de coisa e as coisas de casa também, né, que estou necessitando. Já foi aqui no posto de saúde, medicação e tudo? Já fui para posto, já fui para tudo canto, já bati outra, já fiz exame, mas estou precisando de outros exames. Diabético, até agora eu não descobri se eu tenho diabetes ou não. E não conseguiu marcar aqui na Secretaria de Saúde? Não, até assim, eu não fui procurar ainda para fazer os exames pelo SUS, né? Não fui ainda não, já fiz pago, já fiz pago, consegui fazer e já pago. Mas, assim, não fui procurar ainda a assistência não. Então, a Dona Irani está aqui, ó, com a trombose venosa, chamar a atenção aqui do Dr. Alisson Oliveira, parceira solidária, né, o pessoal, amigo do céu aí, o grupo que tem aí, para fazer aqui contribuições para medicamento, até mesmo para a questão da cesta básica, né, Dona Irani? É, pode ser. Eu, assim, se me der, eu agradeço, né? Tudo é bem-vindo. Está sempre o dia de trabalhar? Eu trabalhava, trabalhava todo dia, mas agora estou sem trabalhar. E botei os papéis lá no... Para... Fiquei a ver se pegava um auxílio, né, lá no INSS, mas ainda não consegui, não. Então, hoje também tem que fazer uma limpeza, né, o pessoal da saúde vinha aqui fazer a limpeza? Vem, vem, sempre vem, sempre vem. Então, pessoal, está aqui a história da vida real, Dona Irani, acometida por essa AVC Venoso, que Deus nos livre dessa situação, porque é complicado. E aí, medicamentos, exames, como esse tem vários casos. Estamos aqui para fazer esse papel. Lembrando sempre, nós somos políticos, eu moro em Pacífico, estou em Santo Antônio, na pedido da nossa amiga Socorro, que nos encaminhou esse pedido. Marcos Pontes, esse trabalho é um trabalho que deixa a gente emocionado, porque é tanta gente sofrendo e precisa do auxílio, do socorro urgente. As demais coisas, como diz a Bíblia, vão sendo acrescentadas, né? Pode dizer o CPF aí, Dona Irani. CPF é 033-425-744-10. Esse é o Pix, vai ficar aqui o vídeo, o registro. Lembrando, essa é a Caravana Solidariedade, parceria solidária, juntos fazendo o bem, por Santo Antônio, pela região Agreste Potiguar.